Bom, hoje eu decidi fazer um vídeo um pouco diferente dos outros. Quero muito poder mostrar para vocês um pouco mais da cultura da França, como eles vivem. Aqui eu estou numa casa tipicamente francesa, então aqui eu vou mostrar detalhes. Eu não quero que você perca esse vídeo por nada. Assista o vídeo até o final, que eu vou mostrar muita coisa para vocês e vocês vão desvendar muitas coisas aqui nessa casa. Vamos comigo? O Pelo Mundo com a Big está aqui na França e vamos lá para o nosso vídeo. Vamos então começar aqui pelo quarto. Esse é um dos quartos de hóspedes, não é um quarto muito grande, dá para ver que ele não tem guarda-roupas. Tem apenas uma escrivaninha, uma cadeira, uma TV, uma janela. Ali também dá para vocês ver que tem um armáriozinho. Hoje eu estou de repórter. Um banheiro. Aqui tem um lavabo, um lavabo pequeno. É muito simples. Aqui, não sei no Brasil, mas aqui na França, eles têm essa mania, ou não sei se é da cultura deles, colocarem tipo uma cortininha embaixo da pia. Também os guarda-roupas daqui. Eles não possuem portas. Eles colocam esse tipo de cortina também nos guarda-roupas. Aqui está o outro quarto, esse quarto aqui a gente está dormindo. Um quarto com camã de casal bem grande. Aqui estão as nossas malas, já está pronta. Não sei qual será o nosso próximo destino, mas a gente já fica com as malas prontas. Aqui tem um guarda-roupa pequeninho que ele usa para colocar as coisas de escritório. Ali tem uma outra escrivaninha, uma cadeira, uma TV, por causa da parede que está preto. Aqui tem uma janelinha com uma vista para fora, uma vista bem legal ali de baixo. Vou mostrar para vocês depois. É tipo uma arinha que dá para você descansar, pegar um solzinho. A vista daqui é muito linda. Eu gosto muito da vista daqui. Vamos descer aqui. Aqui tem uma escadinha. A gente está no andar de cima. Aqui tem uma escadinha que vai levar a gente para a sala. A sala aqui, eu amo essa sala porque ela é bem decorada. Não sei se vocês já deram para perceber. Essa é uma casa muito pequena. Ela tem mais ou menos uns 65, 70 metros quadrados. Ali dá para ver que a sala está aqui. Aqui tem uma TV na parede e ali já é a cozinha. Ela é sala e cozinha, na verdade. Essa porta de entrada, você dá de cara com a cozinha. A cozinha aqui é magnífica. Eu amo essa cozinha. É uma cozinha estilo americana, mas com uma mesa muito linda. Essa mesa é muito extensa. Bem grande essa mesa. Ali tem uma pia. Não sei se vocês já perceberam, mas os franceses gostam muito de misturar o moderno com o rústico. Aqui você vê uma parede bem moderna e ali já tem uma parede rústica. Eles gostam dessa mistura. Não sei se é da cultura deles, mas eles gostam muito disso. Agora, aqui fora, como eu tinha mostrado para vocês de cima, é tipo uma arezinha de descanso. Aqui você pega um solzinho. Ali também tem um sombrinho. Você pode abrir ele. E aqui as cadeiras você pode sentar, passar a tarde toda aqui, trazer os seus amigos. Você pode também comer um churrasquinho. Aqui conversando com seus amigos, ouvindo uma música. É bem parecido com o Brasil, porque o brasileiro adora um churrasco. Aí eu vou mostrar para vocês ali embaixo. É uma casa muito linda. Eu amo essa casa. Aqui tem uma escadinha que desce para o subsolo. Vamos ver o que tem aqui embaixo. A repórter por um dia está indo aqui, invadindo a casa do francês. Olha, aqui já é um outro cômodozinho pequeno. Interessante desse cômodo, porque ali, atrás daquela cortina, é a lavanderia dele. E ali já é um guarda-roupa. Depois eu vou mostrar o guarda-roupa para vocês. Aí aqui já tem uma ducha, um chuveiro. Quando a pessoa vem aqui para baixo, se você não tiver cuidado, você pega alguém aqui tomando banho. Então tem que ficar atento para ouvir o barulho da água caindo, que é para você não pegar alguém aqui tomando banho. Ali tem um espelhozinho. E lá sou eu, repórter por um dia. Big. Tem um espelhozinho. E aqui vocês já podem ver que a pia aqui já é mais moderna. Um cestinho de lixo, também moderno, com uma pintura ali, bem interessante. E aqui o guarda-roupa. Vamos ver como que é um guarda-roupa de francês. Olha, esse guarda-roupa, geralmente, ele não tem porta. Ele dá para ver ali que ele pediu para construir essa porta. E ali dentro dá para ver que ele tem uns sapatos, umas roupas, roupas de cama. Mas tem tudo ali, viu? E aqui, como eu falei para vocês, aqui é a lavanderia. Tem uma máquina de lavar roupa ali. E ali já tem o aquecedor de água, os produtos de limpeza, um armarinho ali que tem ali uns produtos de limpeza. Um aspirador. Eu acho que até aqui está bem parecido com o Brasil, né? Não tem muita diferença, não. Só que o interessante, ali tem um ar-condicionado, né? O que geralmente as casas não têm ar-condicionado. É muito raro você ir para um hotel que tenha ar-condicionado. Então, que você sofre no verão porque não tem ar-condicionado. É melhor você alugar um quarto de hotel com ar-condicionado do que sem. Porque aqui fica muito quente no verão. Muito, muito quente mesmo. Muitas pessoas passam mal no verão porque o calor é muito, muito grande. Aqui tem esse quartinho que ele usa, né? É tipo um escritório, mas recentemente ele mudou. A gente está aqui na casa do amigo do Luíque. Não é... Essa casa não é da gente. É uma casa de francês mesmo. Ali tem uma TV que ele dá para jogar videogames. Não sei se ali é um telão. Acho que ali é um telão. Uns quadrozinhos, uma decoração bem legal que ele tem aqui. Um sofazinho aqui. Dá para você ficar aqui assistindo uma TV à noite. Bem aconchegante, né? Aí ele joga videogame aqui, né? Para ele assistir, para ele jogar os videogames, né? Bom, é bem interessante aqui. Eu gostei. É tipo um escritório que ele transformou num quarto de jogos, por exemplo. Bom, é isso aí por hoje só. Eu mostrei para vocês como que é uma casa tipicamente francesa. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido um pouco. Curta, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber notificações quando eu postar um novo vídeo, tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo.